Rizzle Entertainment, só novidades São limitada, gang nunca tá parada Nessa vida enturdo ou nada Diabo aqui não me corrompe Visto móveis do Eprada Papo reto, peixe e brada E vocês aqui não são nada Soltan-se mendir Pra quê? Pra quê? Pra quê? 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 Soltan-se mendir O tema faz que é do game a orbitar Noutra galáxia Mano aqui é muito alto Tens que contactar a NASA Não tás pronto pra essa vida É muita gás É muita plata Mas holofotes Não assusta Isso pra nós já não é nada Vê, bro Não mexe com a clique Cuidado com os moves O lema é dentro por dentro Olho por olho, capite? Não me foda o palpite Confortável e no topo da city Não vamos citar desaforo Liga um próximo cabrão Que tentar a tropa Vai levar com uma placa Toro da cabeça Muito tempo a mostrar consistência Vos cagamos até o ponto De vocês duvidarem da vossa existência Falem baixo, respeito e silêncio Não nos culpem da vossa imprudência Tô com dor de cotovelo Vos posso vir Enquanto eu vejo o Xuxa Fazer mais um Heagle no beat Começa É como acaba nem como comece Fiz a minha shit sem perder licença Abri meu portas sem pedir licença Móveis no game nem grupo É crescimento Sei que o diabo quer de mim Tão aumentando a minha vida os enemigos Mas no fundo são todos os enemigos Tentam fazer tudo aquilo que eu já fiz Então pega o caderno e fica atento Pra apontar bem como se faz Só falei por falar Vão pensar que eu entrei pra UIF Tava os fatagás O Heirá quer dizer que é capaz Isso é sério ou isso é piada Levantamos o culto do game Nosso nome deve ser viaga Então não compara caralho Não sou vosso amigo ou sou vosso pai Contem-se bem Talvez no Natal um gajo Vos ofereça um cartão do pai Vocês não tão a bater Sinceramente vocês tão a ser agredidos Como é que tu queres fazer um comeback Se nunca abasaste Vocês tão perdidos? Eu me queimam na massa de facto Mano eu vou pedir dizer se foi o pacto Desde os meus dois a pisar este palco Sou uma razão deles terem contratos Ouve caralho vocês não tão intactos Se tão de pé porque nós toleramos Mas se pisarem de novo no calo Corpo estendido nós nada compramos Só tu atenta a explicar que cais Se tentas com a tropa Nada na wave não vai esquecer Mas só que tu te afogas Todo o meu iwi são foda Todos o teu iwi são foda Calento aqui transborda Nunca foi pra tá na moda Quero dar uma da mãe gorda Vocês todos limitados Nos edição limitada Gang nunca tá parada Nessa vida é tudo ou nada Diabo aqui não me corrompe Visto móveis não é pra da Bapo reto, peixe e prada E vocês aqui não são nada Sou transe mentir Tu vais, ou vais, vais mentir Tudo que tu falaste, tu vais mentir Lutar na merda Tu vais mentir, vai O VAT Da puta Da puta